A caravana Brasil Pra Elas vai percorrer vários estados até o fim do ano. A primeira cidade a receber o programa foi Campo Grande. Mulheres de 25 municípios de Mato Grosso do Sul e autoridades participaram do lançamento da caravana Brasil Pra Elas. Campo Grande é a primeira capital a receber o programa. Idealizado pelo SEBRAE, governos federal, estaduais, municipais e outras instituições parceiras. Cristiane, produtora rural, é casada e tem quatro filhos. Desempregada, conta que veio aproveitar a oportunidade para se aperfeiçoar. Nós como mulheres temos que procurar a nossa independência financeira, porque temos família, temos filhos e nós precisamos gerir isso. Na programação deste sábado, elas tiveram acesso à viabilização de créditos financeiros com condições especiais. Também participaram de cursos técnicos, palestras com temas sobre o poder do empreendedorismo feminino, orientações para se formalizar como MEI, microempreendedor individual. Segundo o Ministério da Economia, a intenção é capacitar 20 mil mulheres a ter seu próprio negócio e conquistar a independência financeira. A ideia é que a gente vá desenvolvendo todos os mecanismos de política pública que a mulher precisa para ela realizar seus sonhos e ter independência financeira da família. Esse é um importante passo para colocar em prática o sonho de ser dona do próprio negócio. Ser independente, né? Trabalhar para a gente, né? Vem melhor.